O viaduto está sendo construído nas proximidades da rotatória que dá acesso ao centro de Picos, localizado na BR-316. A obra está prevista para ser concluída em mais de 250 dias, tempo estabelecido para execução. Inicialmente, está sendo feito a terraplanagem das vias laterais, que deverão ser erguidas mais 3 metros de altura, nivelando-se ao trecho da rodovia. A construção do viaduto implicará na demolição desta passarela, que de acordo com o Superintendente Municipal de Trânsito, Nobre Júnior, ela só será demolida assim que as vias laterais, erguidas ao lado da BR-316, sejam finalizadas. Assim que os desvios estiverem prontos, a passarela será demolida por partes, de acordo com o estudo técnico da empresa executora da obra. Finalizada esta etapa, a passarela será então demolida para dar lugar ao viaduto.